Bom, bem-vindos de volta a mais uma aula de Scratch Junior. Hoje nós iremos fazer um jogo onde nós iremos inserir movimentos em um personagem. Então vamos lá? Vamos clicar no botão de mais para iniciar o nosso novo projeto. Vamos tirar o tick, nós não iremos utilizá-lo. E vamos escolher um cenário. O cenário que nós utilizaremos no nosso projeto de hoje é o fundo do mar. Então, debaixo d'água. Vamos confirmar. Vamos colocar agora os nossos personagens que nós iremos utilizar. Então, nós iremos utilizar o peixe. E nós iremos utilizar mais quatro peixes verdes. Então, um, dois, três, quatro. Vamos utilizar quatro. E agora eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Primeiro vamos posicionar esses peixes em lugares diferentes. E o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer esses peixes verdes se locomoverem aqui no nosso fundo do mar. E nós temos que fazer o nosso peixe amarelo se desviar para cima ou para baixo dos peixes verdes. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos colocar os comandos dos peixes verdes. Então, vou escolher o primeiro peixe verde. Vamos nos comandos amarelos. Bandeira verde. Vamos colocar uma velocidade. Vou colocar essa velocidade para o primeiro peixe. Vou colocar para frente. Vamos colocar 20. E vamos fechar o código com o de repetição. Vamos escolher o segundo peixe. Bandeira verde. Vamos colocar uma velocidade. Vamos colocar a segunda velocidade. Vamos colocar 20 para frente. E vamos fechar com o looping. Vamos escolher o terceiro peixe. Bandeira verde. Vamos colocar uma velocidade. Vamos colocar esse bem rápido. Vamos colocar para frente. Vamos digitar 20. E vamos fechar com o looping. Ok? Bom. O nosso último peixe. Vamos deixá-lo sem velocidade. Vamos colocar apenas 20 aqui. E vamos fechar com o looping. Agora vamos ver como está funcionando os peixes verdes. Olha só. Quando eu clicar na bandeira verde, eles irão se movimentar cada um em suas velocidades. Agora nós temos que criar comandos para fazer com que o peixe amarelo se desvie dos peixes verdes. Ok? Então vamos lá. Vamos parar aqui o nosso jogo. Então para a gente poder criar esses comandos, primeiro nós vamos criar setas. Certo? Para a gente poder fazer o direcionamento do peixe. Então vamos lá. Vamos clicar aqui no botão de mais. E nessa tela em branco, vocês vão clicar na tela em branco e no pincel aqui em cima. E aqui nós iremos desenhar as nossas setas de comando. Vou escolher essa espessura. Vamos escolher o triângulo. E vou escolher a cor vermelha. Vermelha. Aí a gente pega, segura e arrasta. E aí nós temos a primeira setinha. Vamos confirmar. E olha ela aqui. Eu vou colocar ela aqui nesse cantinho aqui. Então como o peixe irá se mover para cima e para baixo. Certo? Então nós temos que ter uma seta para cima. Vamos criar mais outra. Olha só. Clica aqui na página em branco. Vem no pincel. E vamos criar uma outra seta. Então vamos clicar, segurar e arrastar. Certo? Olha só. Dessa vez para baixo. Pronto. E está aqui a nossa outra setinha para baixo. Vamos deixar aqui. Esses serão os nossos comandos. Agora que nós temos os comandos das setas, o que a gente vai ter que fazer? Nós temos que enviar uma mensagem de quando eu clicar na seta para cima, certo? Eu vou fazer com que ele se mova para cima. Então para isso, vamos utilizar o comando de quando eu clicar, certo? Quando eu clicar na seta para cima, eu vou enviar uma mensagem. Essa mensagem eu vou colocar na cor vermelha. Então vou fechar. E na seta para baixo, certo? Quando eu tocar esse comando, significa quando você tocar no objeto, que seria a seta para baixo, nós vamos enviar uma mensagem azul. E vamos fechar. Então, observem que quando eu clico na seta para cima, eu envio uma mensagem vermelha. Quando eu clico na seta para baixo, eu envio uma mensagem azul. Agora, vamos voltar lá no nosso peixe amarelo, certo? Para a gente poder colocar essas mensagens nele. Observem que o meu jogo, ele deu uma paralisada aqui. Está vendo? Ele não sobe. Isso é normal. Acontece o jogo. Se isso acontecer com o de vocês, vamos clicar aqui no nome Scratch Junior para voltar na tela inicial. Eu não vou perder meu jogo. Ele está aqui. Então, vamos abrir ele novamente. E vamos ver se vai subir. Vou clicar aqui. Observe que ele ainda não subiu. Esse é um bug do aplicativo. Vamos voltar lá novamente. E vamos abrir de novo. Pronto. Agora ele subiu. Agora que ele já subiu, vamos lá colocar agora os comandos no peixe amarelo. Então, quando o peixe amarelo receber a mensagem, certo? Agora a gente vai pegar o comando de recebeu. Olha lá. Recebeu a mensagem vermelha. O que ele vai fazer? Ele vai para cima. Quantos? Vamos colocar... Vamos fazer um teste com dois. Vamos fechar o código. E quando ele receber a mensagem azul, o que ele vai fazer? Ele vai para baixo. Vamos colocar dois também. E vamos fechar o código. E vamos ver se está funcionando. Olha só. Quando eu clicar, olha só que legal. Ele vai para baixo. Ele vai para cima. Viu que legal? Você pode movimentar o seu peixe e desviar dos outros. E aí você consegue montar o jogo da forma que você quiser. Vamos ampliar aqui a tela para ficar mais legal. E olha só. Quando eu clicar para cima, ele vai para cima. Trombou no outro. Vai para baixo. E agora você consegue fazer o peixe amarelo se movimentar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tentem realizar aí no aplicativo de vocês. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.